E aí galera, aqui quem tá falando é o Arthur BR, e hoje a gente tá gravando mais um vídeo de Roblox aqui, e eu sou bem nés né, aí eu, aí, esse aqui é um jogo que cês podem me encontrar a qualquer hora, eu jogo aqui quase todo dia, sabe gente, então cês podem me encontrar aqui, que o meu nome tá aqui, cês podem me encontrar a qualquer hora, aqui, isso, então antes de mais nada, já deixa o like, a meta de hoje é um like, a meta de hoje é um like, tá gente, não liga pra minha voz, porque minha voz tá muito rouca, e eu tô resfriado, então, eu vou vir aqui o fantasmático né, calma aí, gente, esse jogo aqui é muito legal, ó. Eu já vou lá pro penúltimo lá, gente, e gente, esse jogo aqui é muito legal mesmo, aqui, o fantasmático, bora. Gente, se não aparecer tudo, gente, não liga não, porque vai bugar um pouquinho, que eu sei aqui, gente. Bugou já, gente, calma aí, vou reivindicar. E o X-R-L-8 aqui, gente, caraca, o X-R-L-8, véi, ó. Vou virar um fantasmático, vou tentar, né, se não bugar. Fantasmático, vai, vira, por favor. Não vai virar, gente, deixa. Não dá pra me mostrar o fantasmático pra vocês. Aqui, ó, gente. São nomes diferentes. Então dá pra me encontrar facilmente aqui nesse jogo, vou virar o... X-R-L-8 aqui. Vamos ver se vai, né. O X-R-L-8 também está bugado pra mim, gente. Então, a gente tem que virar de novo outro alho. Então, bora lá. Eu vou virar o... Massa cinzenta. Massa cinzenta aqui, gente. Ele não faz nada ainda. Tem que esperar a nova atualização. Oh, o cara tá com um Ben 10 diferente, olha lá, véi. O cara tem um Ben 10 diferente. Vou virar o Ben 10 aqui, normal. E vou ver se eu viro ele. Como assim? O cara tá com um Ben 10 diferente. Vou virar o diamante. Tá bugado também, é sério, véi. Tá bugado. Tá bugado, Lott. Tá bugado, gente. Tá quase tudo bugado. O André está entupido também, então... Massa cinzenta, quatro braços. Isso aí que tode. Vou virar o bala de canhão, gente. Por favor, vira o bala de canhão. Pronto, gente. Bala de canhão. Ele não tá muito perfeito, mas ele... Esse jogo aqui é demais, gente. É demais mesmo. Bola de canhão é assim que ele anda aqui no jogo. Lentão, lentão. Ai, caraca. Ai, socorro. Vai virar a bola, bola de canhão. O bom é que ele pode escapar de tudo. Bom, cara. Galera, véi. Esse bola de canhão é demais. Ele não fica muito rápido aqui nesse jogo aqui, mas dá pra correr bem rápido aqui. Vocês podem chegar num lugar bem rápido. Ah, caraca. Falta as mágicas aqui, gente. E o Falta as Mágicas, quando ele fica invisível, dá pra ver ele, mano. Ele atravessa os outros. Oh, velho. Eu queria virar o Falta as Mágicas, só que o bendito jogo deixou ele bugado pra mim. Então eu vou virar as chamas. O gigante não tá disponível, então eu vou virar as chamas. Ai, caraca. Chamas aqui. Bola de fogo. Gente, eu vou virar o Ultratê. Ultratê não. Ai, caraca. Eu vou virar o... Eu vou virar o Aquático aqui. Eu uso o Aquático, Aquático. Gente, o Aquático é demais. Olha o que ele faz. Ele dá um impulso super grande. Eu vou virar o Aquático. Eu vou virar o Aquático. Ih, caraca, velho. Vem aqui, boloto de canhão. Tchau. Socorro, socorro, socorro. Está na hora de virar o Ultra T. Não buga, não, joguinho. Joguinho, não buga. Por favor, jogo. Não faz isso comigo. Gente, eu vou ter que sair aqui do jogo. Quando eu voltar, eu volto com vocês. Então, voltei aqui. Então, vamos ver se desbugou o fantasmático, né? Vamos ver se vai desbugar o fantasmático agora. Para me mostrar para vocês. Vamos ver lá. Desbugou, por favor, jogo. Desbugou aqui, gente. Que bonito fantasmático aqui, gente. Ó, eu vou ficar invisível, ó. Ele não vai me ver, ó. É invisível. Gente, só a gente pode nos ver quando a gente fica invisível. E aqui, o bom, que você já entra e você não precisa... Conseguir os aliens. Eles já vêm com vocês aqui. Eu vou falar... Ai, caraca. Eu desculpei bolas de canhão, gente. Ele voou lá para o negócio. Olha, gente. Eu estou fazendo a mágica, né? Eu vou ficar invisível. Maneiro, gente. Olha lá. Ele não vai ficar mais invisível. Agora ele já parou. Desbugou aqui, gente. Vamos ver se ele desbugou o XR8. Vamos desvirar o fantasmático aqui. E vamos ver se... Ai, caraca. Não bugou, não. Não, por favor. Pronto, eu não bugou, gente. Vamos ver se o XR8 está bom. Seja bom. Seja bom. Seja bom. Ai, Jesus. Vamos ter que resetar. Porque o XR8 está bugado. Então, bora lá pegar o bala de canhão, não. Eu quero que lança esses caras aqui, ó. Quero que lança o gigante, eles. Esse pó selvagem, principalmente. Eu vou botar esse cara aqui, ó. Gente, ó. Olha a besta aqui, ó. Mata ele. Mata, mata. Fozinha não, B10. Fozinha não, morre. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morre. Ninguém vai matar. Morre, meu querido. Toma um baguinho. Tchau, tchau, tchau. Desbugou aqui, galera. Vou até que resetar. Então, de novo vou até que resetar, né? Então, vamos aqui Novo Fantasma. Tiro. Esse Fantasma que é muito bonito, galera. É muito bonito mesmo. Eu gostei muito dele. E esse cena aqui está chegando um boladão, boladão, boladão. Socorro. Tô invisível. Ninguém pode me ver. Tá procurando onde que eu tô, é? Ai, tá. Ai, ele mexeu. Ai, socorro. Sai, 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 sai. Sai, sai. Ah. Invisível. E o Foto Filipe faz isso também, tá, gente? Bugadão. Ah, ele tá me vendo. Ele tá me vendo. Socorro. Ai, Jesus. Tá invisível. Você não pode me ver. Virar bem, daí. E vou virar o 4 braços que eu ainda não mostrei pra vocês. Tem muitos áreas que eu ainda não mostrei pra vocês aqui. Mas agora eu vou mostrar o 4 braços. E o 4 braços aqui. O monstrão gigantão. Ih, 4 braços. Vem, 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 vem. Aqui o 4 braços dá isso. Vou mostrar o... O insecticide. Eu não sei o que ele solta ainda porque eu não testei. Não sei, gente. É sério. Ah! Ele tá muito bugado pra mim. Tá, calma aí. Calma aí, gente. Pronto. Pronto. Agora sim. Ah, tá bugado. Então, gente. O último, olha, hein. Que eu vou mostrar aqui. Vai ser... Deita. Porque eu não tô funcionando. Eu vou colar com Deita. Gente, o Deita também não tá funcionando. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Deixem o like. E... Tchau!